Olá, meu nome é William, este é o canal O Melhor do Mundo. Curta, inscreva-se, envia para os amigos. Aeronáutica do passado, o homem sempre quis voar. Aerostatus, 18 aerostatus incríveis e seus acessórios. Aeronáutica do passado, o homem sempre quisva. Aeronáutica do passado, o homem sempre quisva. Amém. Obrigado por assistir. Curta, inscreva-se, compartilhe. Até o próximo vídeo.